PELAS VEZES EM QUE EU ME PERDI E O SENHOR ME ACHOU PELOS ERROS QUE EU COMETI E O SENHOR PERDOOU PELAS VEZES QUE ME ENTRISTECI E O SENHOR ME ALEBROU PELAS LÁDRIMAS QUE DERRAMEI E O SENHOR ENCHOU PELAS VEZES QUE ME ENFURESCI O SENHOR ME ACALMOU PELAS VEZES EM QUE EU TE OFENDI E O SENHOR RELEVOU NOS MOMENTOS EM QUE EU ME AFASTEI E O SENHOR ME ENCONTROU PELAS VEZES QUE EU QUASE CAÍ E O SENHOR ME SALVOU EU TE AGRADEÇO POR ESTA CHANCE DE IR ENFRENTI DE SER FELIZ HUMILDEMENTE EU TE AGRADEÇO EU TE AGRADEÇO POR ESTAR FIFO POR EXISTIR EU TE AGRADEÇO POR TER CERTEZA QUE A LIBERDADE PODE EXISTIR EU TE AGRADEÇO PELA ESPERANÇA QUE ME DA FORÇA DE PROSSEGUIR PELA ESPERANÇA ME HAVACIE MUZU HUMILDEMENTE EU TE AGRADEÇO Por estar vivo, por existir Eu te agradeço pela esperança Que me dá forças de prosseguir Por vir comigo, no meu caminho E neste instante, estar aqui Humildemente, eu te agradeço Por estar vivo, por existir Eu te agradeço Eu te agradeço Senhor, os dias são tão maus Mas tu me escondes Do laço do passarinheiro Livras os meus passos Quando buscam minha alma Encontram teu ciúme Quando saem no meu rastro Sentem teu perfume Quando os meus acusadores Contra mim levantam Me elevas às suas alturas Onde não me alcançam Descanso porque sempre estás Na torre de vigia Guardando-me das tentações De noite e de dia Às vezes dá vontade de voar E ir embora Eu tenho pressa de morar contigo Agora Tanta saudade Mas tu me escondes Mas tu me escondes E os meus acusadores Contra mim levantam Me elevas às suas alturas Onde não me alcançam Descanso porque sempre estás Na torre de vigia Guardando-me das tentações De noite e de dia Às vezes dá vontade de voar E ir embora Eu tenho pressa de morar contigo Agora Tanta saudade Nesse coração Meu consome É a sensação De que o céu Já está Em mim Às vezes dá vontade De voar E ir embora Eu tenho pressa De morar contigo Agora Tanta saudade Nesse coração Meu consome É a sensação De que o céu Já está Em mim De que o céu É a sensação É a sensação De que o céu Eu vim aqui pedir perdão a Deus Eu sou aquela ovelha que um dia se perdeu Alma ferida, sofri tanto nessa vida De todo o coração eu vim pedir perdão, meu Deus Nas noites frias da minha solidão Eu lembrava das manhãs na casa do Senhor Eu tinha paz, tanta calma em minha alma Com as palavras tão bonitas que dizia meu pastor Hoje voltei pra dizer toda a verdade Tava morrendo de saudade do meu pai, dos meus irmãos Por onde andei, não achei felicidade Oh Senhor, tem piedade, me aceita outra vez Fui enganado, me perdi completamente A gente, infelizmente, só aprende pela dor Senhor, ajuda essa ovelha perdida Que aprendeu no sofrimento Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida Nas noites frias da minha solidão Eu lembrava das manhãs na casa do Senhor Eu tinha paz, tanta calma em minha alma Com as palavras tão bonitas que dizia meu pastor Hoje voltei pra dizer toda a verdade Tava morrendo de saudade, do meu pai, dos meus irmãos Por onde andei, não achei felicidade Oh Senhor, tem piedade, me aceita outra vez Fui enganado, me perdi completamente A gente, infelizmente, só aprende pela dor Senhor, ajuda essa ovelha perdida Que aprendeu no sofrimento Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida Fui enganado, me perdi completamente A gente, infelizmente, só aprende pela dor Senhor, ajuda essa ovelha perdida Que aprendeu no sofrimento Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida O Senhor, né que adeus Qual a vida A gente, infelizmente, só aprende pela dor E esse mundo Seja, seja, seja O Senhor, né, seja Seja, seja, seja Habito no esconderijo do Altíssimo A quem eu temerei A quem eu temerei Ele dá ordem aos seus anjos por mim Não me afligirei A quem recearei Abraça-me, Jesus Responde-me, Senhor Preciso tanto ouvir Tua voz Sussurra em meus ouvidos Fala comigo Me querem destruir Me afastar de Ti Prepara-me uma mesa Diante dos meus inimigos Seja comigo Meu verdadeiro amigo Minhares caí Estou vindo ao meu lado e à direita Mas não serei atingido Estou em Teu abrigo São tantos que me perseguem, Senhor Mas não serei vencido Pois Tu estás comigo Abraça-me, Jesus Responde-me, Senhor Preciso tanto ouvir Tua voz Sussurra em meus ouvidos Fala comigo Me querem destruir Me querem destruir Me afastar de Ti Me querem destruir Prepara-me uma mesa Diante dos meus inimigos Seja comigo Meu verdadeiro amigo Meu verdadeiro amigo Abraça-me, Jesus Abraça-me, Jesus Responde-me, Senhor Preciso tanto ouvir Tua voz Sussurra em meus ouvidos Fala comigo Me querem destruir Me querem destruir Me afastar de Ti Me querem destruir Prepara-me uma mesa Diante dos meus inimigos Seja comigo Abraça-me, Jesus Responde-me, Senhor Preciso tanto ouvir Tua voz Sussurra em meus ouvidos Grandes são as Tuas obras Infinitas maravilhas Tua presença é bem-vinda Entre nós Se eu dobro meus joelhos Pra buscar a Tua face O Senhor inclina os olhos para mim Não dá Pra ficar nenhum segundo sem Tua luz Não consigo mais viver Sem meu Jesus Ele é muito precioso para mim Não dá Pra ficar nenhum segundo sem amor Não consigo mais viver sem meu Senhor O tempo de sofrer Chegou ao fim Vem me tocar, Senhor Com Tuas santas mãos Renova meu coração E me leva nos Teus braços Te adorarei, Senhor De todo meu coração Eu Te cantarei louvores Até Jesus Até Jesus Voltar Não dá Pra ficar nenhum segundo sem amor Não consigo mais viver sem meu Senhor Não consigo mais viver sem meu Senhor O tempo de sofrer chegou ao fim Vem me tocar, Senhor Vem me tocar, Senhor Todos os Teus braços Te adorarei romanticamente Te adorarei, Senhor De todo meu coração Eu te cantarei, não vou por mim Até Jesus voltar Até Jesus Voltar Never Oh, meu Deus, é tão bom estar aqui Neste momento Te buscando e sentindo o teu poder Operando em nós um novo nascimento E mostrando-nos qual é o teu querer Oh, meu Deus, não há como explicar Este momento Em que sinto tua presença a me envolver Nasci em meu peito um arrependimento E o desejo de entregar todo o meu ser Oh, meu Deus, derrama o teu Espírito agora Inunda o coração de quem está a te buscar Passei em nosso meio Manda a tristeza embora Pra sempre quero te adorar Oh, meu Deus, derrama o teu Espírito agora Inunda o coração de quem está a te buscar Passei em nosso meio Manda a tristeza embora Pra sempre Sim Pra sempre Pra sempre quero te adorar Passei em nosso meio Passei em nosso meio Passei em nosso meio Passei em nosso meio Oh, meu Deus, não há como explicar Este momento Em que sinto tua presença a me envolver Nasci em meu peito um arrependimento E o desejo de entregar todo o meu ser Oh, meu Deus, derrama o teu Espírito agora Inunda o coração de quem está a te buscar Inunda o coração de quem está a te buscar Passei em nosso meio Manda a tristeza embora Pra sempre Quero te adorar Oh, meu Deus, derrama o teu Espírito agora Oh, meu Deus, derrama o teu Espírito agora Inunda o coração de quem está a te buscar Passei em nosso meio Manda a tristeza embora Pra sempre Pra sempre Pra sempre Quero te adorar Pra sempre Quero te adorar Oh, meu Deus, derrama o teu Espírito agora Eu não posso mais viver sem ter Teu olhar Teu olhar, tua presença Eu preciso sempre receber Teu amor, tua paz intensa Não quero mais ficar distante Sofri demais, foi tão ruim Não quero nem por um instante Sentir que estás longe de mim Eu te amo Eu te amo Não me canso de dizer Eu te amo O que fiz foi sem querer Eu te amo Nunca mais vou te deixar Confesso que nasci Pra te adorar Eu te amo Eu te amo O meu coração é todo teu A minha vida te pertence É tão grande É tão grande o teu amor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Não me canso de dizer Eu te amo O que fiz foi sem querer Eu te amo Nunca mais vou te deixar Confesso que nasci pra te adorar Eu te amo Não me canso de dizer Eu te amo O que fiz foi sem querer Eu te amo Nunca mais vou te deixar Confesso que nasci pra te amar Eu te amo Não me canso de dizer Eu te amo O que fiz foi sem querer Eu te amo Nunca mais vou te deixar Confesso que nasci pra te adorar Eu te amo O que fiz foi sem querer Eu te amo O que fiz foi sem querer Em que nascer da água Tem que nascer de Deus Tem que nascer do Espírito Santo Pra ser um filho de Deus Tem que nascer da água Tem que nascer de Deus Tem que nascer do Espírito Santo Pra ser um filho de Deus O mundo tem o que esquecer A velha vida abandonar Tem que olhar para Cristo Orar também vigiar Tem que obedecer em tudo Tem que crer na palavra Ser fiel a Jesus Até o fim da estrada Tem que nascer da água Tem que nascer de Deus Tem que nascer de Deus Tem que nascer do Espírito Santo Pra ser um filho de Deus Tem que nascer da água Tem que nascer de Deus Tem que nascer do Espírito Santo 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 Até o fim da estrada Em que nascer da água Em que nascer de Deus Em que nascer do Espírito Santo Nascer um filho de Deus Em que nascer da água Em que nascer de Deus Em que nascer do Espírito Santo Nascer um filho de Deus Em que nascer de Deus O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Sua bondade e misericórdia Me seguirão todos os dias Me levará a águas tranquilas A minha alma aliviará Me faz caminhar pelas veredas Da justiça Me faz caminhar pelo amor Do seu nome Mesmo que eu ande Pelas sombras da morte Ele está comigo Não temo mal algum Ele me guia E me consola Agora e para sempre Perante os inimigos meus Me preparas uma mesa Derrama Derrama sobre minha vida O amor E a unção E para sempre 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 Com Ele habitarei Me faz caminhar Pelas veredas Pelas veredas Da justiça Me faz caminhar Me faz caminhar Pelo amor Do seu nome Mesmo que eu ande Pelas sombras da morte Ele está comigo Não temo mal algum Não temo mal algum Ele me guia E me consola E me consola Agora e para sempre Perante os inimigos meus Me preparas uma mesa Derrama sobre minha vida O amor E a unção E para sempre E para sempre E para sempre E para sempre Com Ele habitarei E para sempre E para sempre E para sempre com Ele e para sempre e para sempre A CIDADE NO BRASIL Depois de tantas lutas, dores e sofrimentos Diante de tantos fracassos, lutando contra o tempo Cercado por todos os lados, sem ter um rumo certo Já não há motivos pra sorrir, só tem havido prão Senhor meu Deus, meu Pai Ouça agora a minha oração Responda ó meu Pai Só Tu podes compreender-me Já bati em muitas portas E a resposta não me veio E agora clamo a Ti Pois Tu és verdadeiro A vida está sem sentido Não compreendo mais nada Senhor vem ajudar-me Nesta longa caminha Ó Deus, quanto eu preciso De uma resposta Sua Inclino os Seus ouvidos E responda-me agora Senhor meu Deus, meu Pai Ouça agora a minha oração Responda ó meu Pai Só Tu podes compreender-me Só Tu podes compreender-me Ó Deus, quanto eu sofri Tentando achar o rumo certo Busquei tão longe Busquei tão longe aquele que Esteve sempre tão perto Agora estou feliz Pois enxugaste o meu pranto Senhor recebo de Ti Forças e me levanto Meu Deus, sinto um alívio Dentro da minha alma E tenho certeza que agora Muda toda a minha história Vinde a mim todos os cansados Que eu vos aliviarei Assim diz Tua Palavra Senhor e Grande Rei Senhor meu Deus, meu Pai Ouça agora a minha oração Responda ó meu Pai Só Tu podes compreender-me 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 Vem aqui, Senhor, pra te dizer Foi bom te conhecer Mas quero mais de ti No teu nome eu creio, meu Senhor Eu sinto teu amor Mas quero mais de ti Eu quero um compromisso Ter intimidade contigo Quem olhar pra mim Diga isso Que eu sou de Cristo Total fidelidade Só fazendo a tua vontade Quem olhar pra mim Veja que eu sou de Deus Vem aqui, Senhor, pra te dizer Foi bom te conhecer Mas quero mais de ti No teu nome eu creio, meu Senhor Eu sinto teu amor Mas quero mais de ti Eu quero compromisso Ter intimidade contigo Quem olhar pra mim Diga isso Eu sou de Cristo E eu sou de Cristo Eu sou de Deus Eu sou de Deus Eu quero compromisso Eu quero compromisso Ter intimidade contigo Quem olhar pra mim Quem olhar pra mim Diga isso Eu sou de Deus E eu sou de Cristo E eu sou de Cristo Total fidelidade Total fidelidade Só fazendo a tua vontade Quem olhar pra mim Quem olhar pra mim Quem olhar pra mim Veja que eu Sou de Deus Eu sou de Deus Eu sou de Deus Eu quero compromisso Eu sou de Deus Eu tenho intimidade contigo 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 Explica o que eu sinto quando louvo a Deus de todo o coração. O que eu sinto é muito forte, é muito mais que simples emoção. É a presença de um Deus vivo e fiel, que cumpre o que diz. Que sacrifica o próprio Filho e te faz vencer e ser feliz. Mas sim, as lutas vêm e distorcem as palavras do Senhor. Não fique assim, não é o fim, nada é um bom. Se tua fé está firmada, nas promessas de Jesus. Quem poderá te impedir de ver a luz? Agindo Deus, quem pedirá a bênção, meu irmão? Agindo Deus, teus inimigos não te alcançarão. Agindo Deus, toda justiça não te faltará. Agindo Deus, tua vitória que impedirá ninguém. É a presença de um Deus vivo e fiel, que cumpre o que diz. Que sacrifica o próprio Filho e te faz vencer e ser feliz. Se tua fé está firmada, nas promessas de Jesus. Quem poderá te impedir de ver a luz? Agindo Deus. Agindo Deus, quem pedirá a bênção, meu irmão? Agindo Deus, teus inimigos não te alcançarão. Agindo Deus, toda justiça não te faltará. Agindo Deus, toda justiça não te voluntará. Agindo Deus, toda justiça não te impedirá ninguém. Ao RedAD do céu não te alcançarão. Legenda Adriana Zanotto